Oi, eu sou a Ana Paula Scopel, estou aqui fotografando Tanara, verão 2012, no Parcão em Porto Alegre. A nossa ideia vem de uma tendência que a gente está observando muito lá fora, que é de um grande evento, tirar todo o conteúdo da marca de um semestre novo que entra. Então a gente quis trazer esse evento que é super bacana, que é a criação da campanha, as fotos da campanha, trazer essa novidade para dentro do dia a dia das nossas consumidoras. E isso vem de uma ideia de que hoje a marca precisa estar trazendo para o seu consumidor experiências. É isso que a Tanara quer. A inspiração da nossa campanha, ela vem dentro de três tendências de comportamento, que é a geração JPEG, o Cinematic, que é toda essa relação com o cinema, principalmente na glamourização da mulher e também a geometria Mondrian, que vocês vão ver muito no cenário dessa campanha. O grande desafio foi esse, a gente pegar e controlar a iluminação para que parecesse sendo dentro de um estúdio, só que na realidade sendo na rua. É uma ideia diferente, é um evento novo. A gente está fazendo o registro do filme, que é um registro de beleza. A gente está fazendo todos os bastidores do que envolve esse evento, do que tem por trás disso, todos os profissionais, com depoimentos de todo mundo que está trabalhando. E abrindo isso e mostrando a interação disso com a galera que está aqui no parque. Esse é o quarto trabalho que a gente faz para a Tanara e tem sido muito bacana a experiência de fotografar aqui no Parcão. E o tema não podia ser mais propício. A gente está falando de coleção de verão e então resolvemos trabalhar com o Color Block, que realmente é uma explosão de cores e com esse momento da temporada. A Ana é branquinha, a gente está fazendo uma campanha de verão, ela está numa temporada em Nova York. E a gente optou por dar uma bronzeada e fazer um sun kisser. É um make mais difícil, o corpo dela está todo pintado. Para deixar a atenção lá no sapato, a gente resolveu usar um make básico e que é bonito sempre. É a primeira vez que eu fotografo a Tanara e essa agora está sendo super diferente do que foi antes. Antes foi no estúdio e agora está sendo no meio do parque, o público podendo conferir como que é por trás das câmeras. E não simplesmente ver a fotinho lá pronta, assim o público vem ver o que está acontecendo, como que é a produção, arrumar roupa, ficar na posição, os cliques e tal. Eu estou adorando, estou achando muito legal. É interessante fazer essa campanha no meio do pessoal porque as pessoas não têm muita noção de como é que se faz uma campanha publicitária. Geralmente o fundo se aplica depois ou se faz na hora, como é que funciona isso. Não sei se dentro dos estúdios o pessoal tem trilha sonora, mas aqui dentro do Parcão a gente está fazendo um evento bem bacana e com trilha sonora. Estou adorando a coleção também, que está linda. As bolsas estão maravilhosas, os sapatos também, super confortáveis. Eu acho que quem gosta de moda quer saber primeiro e está se vestindo bem logo. Para esse verão, então, de 2012, a gente está trazendo uma coleção bem diferenciada, bem diversificada. Então a gente tem bastante produtos na inspiração dos mundos naturais, que é uma tendência bastante forte agora para o verão. E também o oposto, que são as cores, que também é o tema da nossa campanha. Então a gente tem uma coleção bastante variada, com bastante anabela, bastante meia-pata, bastante rasteira, bastante sapatilha. Vale a pena conferir. Beleza? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí